Um eclipse solar total é uma visão impactante do Universo. Raros ocorrem não só na Terra, e certos planetas acontecem diariamente. Hoje vamos mostrar como é um eclipse solar em diferentes planetas do Sistema Solar. De Júpiter, com seu eclipse triplo, até Marte, com seu eclipse peculiar, venha conosco nessa jornada para experimentar cada um. Mas antes, o que é um eclipse solar? É quando a nossa Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar por alguns minutos. Esses eventos ocorrem a cada 18 meses, mas são raramente visíveis. Isso acontece, pois, na maioria das vezes, os eclipses solares ocorrem no oceano. Em 8 de abril de 2024, a maior parte da América do Norte poderá ver um eclipse solar total. Portanto, se prepare. Cientistas estimam que a próxima ocorrência será em 2030. Mas você sabe como é um eclipse solar na Terra? Como ele é em outros planetas? Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, tem milhares de asteroides, corpos celestes e detritos espaciais orbitando ao seu redor devido a sua atração gravitacional intensa. Entre suas 95 luas, apenas 4 causam um eclipse solar total no planeta. Io, Ganymedes, Europa e Calixto. Cada uma delas proporciona uma experiência única de eclipse solar. Um dos meus favoritos é a Lua Io. Ela tem 1.800 quilômetros de diâmetro, a terceira maior lua do planeta. É cerca de 5% maior que a nossa Lua. A NASA capturou imagens incríveis de um eclipse solar em Io, com a sombra projetada pelo Sol sobre o planeta. Outro aspecto incrivelmente interessante desse eclipse solar é que Io é o corpo celeste mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Por causa de todos esses vulcões, você olharia para o eclipse solar e veria uma bola de fogo brilhante bloqueando o Sol. Essa visão incrível duraria cerca de 13 minutos. Os eclipses solares encontrados na Terra podem durar de alguns segundos a cerca de 7 minutos. Isso se deve à proximidade da Lua com o nosso Sol e à velocidade com que a Lua se desloca. Mas o que dizer de um eclipse solar triplo? Sim, é isso mesmo. Isso só acontece uma ou duas vezes a cada 10 anos. Mas, às vezes, Io, Calisto e Ganymedes se alinham e bloqueiam o Sol, criando esse efeito incrivelmente legal. Agora, observe como esses planetas criam algumas sombras fascinantes na superfície de Júpiter. Mercúrio e Vênus. Ah, não está acontecendo nada. Ah, certo. Bem, isso é porque Mercúrio e Vênus não têm Luas para bloquear o Sol. Mas por quê? Bem, Mercúrio não tem Lua devido à sua proximidade com o Sol. Como é um planeta menor, sua gravidade é muito fraca para segurar outros corpos celestes. Eles se chocariam contra o planeta ou seriam engolidos pelo Sol. A história de Vênus é um pouco diferente. Talvez esse planeta tenha tido uma Lua há bilhões de anos. Mas, depois de milhões de anos, colidiu com outra grande rocha do espaço e mudou sua direção orbital. Isso fez com que sua Lua colidisse diretamente com o planeta. Talvez um dia, um asteroide suficiente passe e crie um pequeno eclipse solar para Vênus e Mercúrio. Mas, por agora, eles só possam imaginar. Felizmente, você não precisará fazer isso. Vamos passar para nossos outros planetas. Marte. Bem-vindo a Marte. O planeta vermelho tem a oportunidade de exibir vários eclipses solares porque tem duas Luas, Deimos e Fogos. Mas há um pequeno problema. Estes eclipses solares são distintos dos que podemos ver na Terra, pois eles proporcionam apenas um eclipse solar de natureza parcial. Eles se assemelham a mini asteroides famosos. Fogos possui um diâmetro de 22,2 quilômetros e Deimos um diâmetro de 12,6 quilômetros. Agora, devido ao seu tamanho minúsculo e a distância do Sol e de Marte, eles só podem bloquear partes do Sol. Mas, apesar disso, as vistas ainda são incrivelmente hipnotizantes. E se olhássemos para o eclipse do ponto de vista de uma das Luas? Desse ponto de vista épico, você veria Marte eclipsar a Lua, criando um eclipse solar total. A parte mais legal, dependendo da época do ano, isso pode acontecer todos os dias. Saturno Agora, Saturno tem dezenas de Luas, aproximadamente 146 delas. Algumas de suas Luas são maiores que Mercúrio. Assim como em alguns dos outros planetas, a NASA conseguiu capturar imagens de tirar o fôlego dos eclipses que ocorrem no planeta. Mas agora vamos mostrar isso a você de uma forma nunca vista antes. Agora, assim como em Marte, dependendo do seu ponto de observação, você pode presenciar vários eclipses solares por dia, dependendo da estação e da Lua em que decidir acampar. Urano Agora, Urano tem cerca de 28 Luas. Apenas 5 ou mais são grandes o suficiente para proporcionar um eclipse solar total. O único problema são incrivelmente raras. Sim, como o planeta tem uma órbita de 84 anos ao redor do Sol, um eclipse solar acontece apenas uma vez a cada 42 anos. A razão para isso é que Urano é inclinado para o lado. Essa inclinação extrema resulta em padrões estranhos de luz solar no planeta. Além disso, faz com que as Luas de Urano flutuem ao longo de seu Equador. A cada 42 anos, os polos de Urano se alinham e ficam de frente para o Sol, permitindo que as Luas possam passar em frente ao Sol e causar um eclipse solar total. Netuno Das 14 Luas de Netuno, metade delas é capaz de produzir um eclipse solar. Portanto, a vista desse planeta deve ser incrível, certo? Infelizmente, o que se tem aqui é menos do que estelar. Netuno está tão distante do Sol que, em vez da estrela brilhante que conhecemos de nossa perspectiva na Terra, o Sol é apenas um pequeno brilho no céu. Você consegue ver todas as estrelas olhando o céu noturno aqui na Terra? Bem, assim seria o nosso Sol em Netuno. Ele recebe apenas 10% da luz solar que recebemos em casa. Assim, durante um eclipse solar lá, não é perceptível e dura segundos. Plutão Apesar de tecnicamente não ser mais considerado um planeta, Plutão merece nosso amor. A cada 120 anos, ocorre um interessante eclipse solar em Plutão, quando ele e sua maior lua, Caronte, se revezam para eclipsar o Sol a cada 6 dias e meio terrestres. No entanto, devido à configuração, apenas metade do planeta experimenta o eclipse. Então, aí está. Isso é o que acontece quando as luas e outros corpos celestes encobrem o Sol. Ei, você já pensou no que aconteceria se o Sol de repente produzisse uma erupção solar na direção da Terra? Pois bem, isso parece ser uma história para outro IC.